Existem histórias de vida, afinal a economia é feita por pessoas e para pessoas. Você vai conhecer agora projetos que colocam o ser humano como centro do desenvolvimento econômico, com foco no social e na sustentabilidade. Sabe aquele comércio de bairro, a lanchonete da vizinha ou o pequeno agricultor? É uma relação mais próxima e de confiança entre clientes e empresários. São as bases da economia solidária que mostra que é possível lucrar e crescer profissionalmente sem perder de vista o fortalecimento das comunidades. É isso que você vai ver nessa reportagem. Karina não sabia cozinhar até conhecer a Libersol, rede de saúde mental e economia solidária de Curitiba e região metropolitana. Os cookies e os pães de queijo quadrados são sua especialidade. Além do novo ofício, perdeu a timidez e aprendeu a vender os quitutes na cantina Maluco Beleza, que fica dentro do campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná. Eu estou superando a timidez através dessa experiência, através de trabalhar nas feiras, através de trabalhar no balcão aqui vendendo quitute, conversando com as pessoas, ter o sentimento de que você está fazendo algo melhor, algo diferenciado, algo que cause mais prazer e que cause talvez uma sensação mais agradável para quem vai saborear. Assim como Karina, Edson também é paciente de um centro de atenção psicossocial, CAPS. Cozinheiro profissional adoeceu psicologicamente durante a pandemia. O trabalho na cantina o ajudou a voltar ao rumo. Eu entrei em depressão por causa da Covid, que eu fiquei internado e eu fiquei praticamente trancado sete meses. Quando eu tentei voltar, não só na minha profissão, mas várias profissões tiveram dificuldade. E eu me sinto muito bem estando aqui e ensinando aquilo que eu aprendi a passar para as pessoas que não aprenderam. E eu estou novamente também reaprendendo coisas que eu esqueci. Uma das problemáticas do campo da saúde mental é quando a gente acaba sofrendo muito da nossa rede de vida comunitária, acaba se desfacelando. Então a gente acaba perdendo o lugar no trabalho, algumas das amizades. E aqui é um espaço plural, que circula a população universitária, a população aqui de Curitiba e região, e que a gente consegue organizar várias ações. Essa aposta, e não é uma aposta, é uma prática, que é possível a gente construir um mundo mais solidário, um mundo de inclusão, que todos nós possamos trabalhar. Adorei o pão de queijo. É uma receita da minha neta, mas é maravilhoso. Esse tem queijo de verdade? Esse tem queijo. Porque os outros só tem nome pão de queijo. Por definição, economia solidária é colaborativa e não competitiva. Cooperativas agrícolas são um exemplo. É com elas que o Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo, o Cefúria, trabalha. Prestando formação principalmente a esses empreendimentos, a questão organizativa, a questão comunicacional, e principalmente a autogestão, que é hoje a principal característica da economia solidária. Entre os 90 empreendimentos de economia solidária, apoiados pelo Cefúria no Paraná, está a Cooperativa Central da Reforma Agrária. Eles vendem produtos da agricultura familiar do Paraná e de outros estados, principalmente pela internet. O objetivo das cooperativas da agricultura familiar, ela já é um objetivo de economia solidária, né? Que é de juntar pessoas que produzem e que fazem também seu processo de industrialização dos produtos, gerando emprego especialmente para a juventude que está no campo, né? E acessando o mercado. Empreendedores destes dois projetos sociais que você conheceu, se encontram em feiras de economia popular solidária, como esta. Bolacha de milho, suco de milho, amendoim tendo doce, tendo salgado, e essa bala de coco que é uma delícia. São só alguns dos produtos que são vendidos nessa feira de economia solidária, popular. É uma feira que acontece duas vezes por semana aqui na capital paranaense. E a ONG Cefúria, a Gisele faz parte dela, é uma instituição que apoia essa feira. Quem são as pessoas hoje que são atendidas pelo Cefúria? Em que situação elas estão? O Cefúria apoia grupos como esse, da Feira Permanente Economia Popular Solidária, oferecendo cursos, formações. Já houve formação de cooperativismo, de gestão, gestão compartilhada em economia solidária. E a rede de economia solidária não para por aí. Parabéns, você escolheu um produto feito com amor e dedicação pelos membros da economia solidária. Esse cartão aqui foi feito por estas de estudantes, estudantes de psicologia. Elas também foram responsáveis por colocar esta feira de economia solidária no mapa, na internet. Então você que tem o seu aplicativo de transporte, pesquisa lá a feira e encontra, consegue vir até aqui. E o Rana, me fala um pouco sobre essa ação de vocês, esse auxílio que vocês prestam para essas pessoas aqui. Então, a gente conheceu a feira por meio de um trabalho da faculdade, né? Aí conversamos com eles, tudo, ouvimos o que eles tinham a dizer. E percebemos que a visibilidade é um grande fator que estava em aberto. Porque aqui a feira é muito além do que uma venda de produtos, sabe? É um meio em que eles usaram para se inserir novamente na sociedade. Esta feira aqui, a Feira Permanente de Economia Solidária, ela funciona toda quarta e todo sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. E também nós fazemos algumas feiras itinerantes, dentro das universidades, em espaços públicos da cidade. Por trás dessas barracas, as pessoas têm a alegria de mostrar o que elas fazem. Ela mesmo fez, ela mesmo trouxe aqui, ela mesmo está encarando o cliente ou o consumidor de frente, né? Explicando como que ela fez e traz todo o teu projeto lá de casa para cá.